Oi gente, boa tarde. Não tem como dar uma dançadinha, né? Na vinheta do programa. Toda vez que começa o programa eu tô assim, ó. Porque eu vou curtindo a música pra começar já num clima bem gostoso pra entrar aí na sua casa. Muito boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo, porque essa casa aqui também é sua. Nós estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. E olha, o programa de hoje tá muito gostoso. Você em casa, você gosta de artesanato? Gosta de fazer aí como hobby? Ou então até pensa em fazer pra ganhar aí uma graninha a mais? Hoje você vai aprender a fazer peças muito bacanas pra deixar a sua casa ainda mais bonita. E como você já acompanhou desde ontem, nós estamos aqui no SBT e Você na nossa Semana da Educação. E hoje nós teremos profissionais da primeira faculdade de Rio Preto. É a Faculdade Integrada Dom Pedro. E olha, pra você que tá pensando em começar a sua faculdade, o seu curso superior, você vai tirar todas as suas dúvidas e conhecer cada um dos cursos. Então fica com a gente. Começa agora mais um dia da Semana da Educação. Semana da Educação. Oferecimento Colégio Criarte, educando para o sucesso. Faculdades Integradas Dom Pedro II. SEB Tati Coque Arassatuba. E SEB Coque Rio Preto. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo os coordenadores de vários cursos da Faculdade Integrada Dom Pedro, pra gente conversar mais um pouquinho a respeito de quem tá em casa e tem dúvida do que quer cursar, não é? Às vezes fica pensando, puxa, será que eu vou me identificar com esse curso? Qual a faculdade que eu escolho? Hoje você vai conversar com a gente a respeito disso. Aqui do meu lado, Ezio Glace de Oliveira, ele é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo. Boa tarde pra você, obrigada por ter vindo. Boa tarde. Ao lado, João Carlos de Carvalho, coordenador do curso de Engenharia Civil. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Aqui, Adhemar Pereira dos Reis Filho, coordenador do curso de Administração. Boa tarde. Boa tarde. E também Bruno Esbroglio, coordenador do curso de Ciências Econômicas. Boa tarde. Obrigada também, viu? Por terem vindo. E como a gente tava conversando aqui no começo, né? Antes de começar o programa, né? Nós estávamos dizendo de quanto é difícil, às vezes, pra um adolescente que tá aí no Ensino Médio escolher o curso. E quando a gente fala de tradição, quando a gente fala da primeira faculdade, né? Aqui de Rio Preto, a gente já contou um pouquinho dessa história e quero falar que já foi aluno de lá e agora é mestre. Então, assim, toda essa tradição, na hora de se escolher, faz parte, não é? Exatamente. A faculdade realmente, ela produziu profissionais de qualidade durante todos esses 20 anos de existência e hoje os nossos profissionais estão com escritórios de sucesso e são mestres especialistas, hoje também fazendo a docência, né? Como professores da nossa própria faculdade, devemos ter os cinco ex-alunos que são hoje professores de qualidade e, evidentemente, com seus escritórios com muito sucesso, com muitas obras e reconhecidos na cidade. E a sua história com a faculdade de Dom Pedro? A minha história, eu comecei em 1980, mais ou menos, dando aula pra engenharia, em que tive como aluno o atual coordenador da engenharia, o João Cardes, né? E, em 1993, foi criada a faculdade de arquitetura e fui, na época, eu já estava nos quadros da faculdade, convidado para ser o coordenador do curso. E lá estou até hoje, quase 25 anos depois, né? Que gostoso! E já formamos, formaremos agora, no final do ano, a nossa vigésima turma, né? 25 anos de curso, formando a vigésima turma. Nosso curso sempre foi um curso diurno e agora, a partir do ano que vem, temos a novidade que o curso será noturno. O nosso curso é o mais tradicional, os alunos reconhecem que é um bom curso, até pela qualidade dos professores e nunca tiveram a oportunidade de cursar, muitos não tiveram a oportunidade porque não podiam estudar durante o dia. Agora, a partir do ano que vem, a Dom Pedro irá oferecer à cidade um curso noturno com a mesma qualidade do curso diurno. E, com certeza, vai ter muito aluno inscrito, né? Esperamos o curso. Porque muita gente, às vezes, estava aguardando isso, né? Esperamos alunos. Para cursar. Exatamente. Muito bem. E, João Carlos, me diga, coordenador do curso de Engenharia Civil, né? Um dos mais difíceis aí, um dos mais preocupantes, né? Para quem quer fazer a engenharia. E como que é fazer parte dessa faculdade, com tanta tradição? Você que já foi aluno do ESIO, hoje está lá como coordenador, né? Fazer parte de toda essa história. E como que é receber esses alunos que passam nesse curso e chegam cheios de expectativas? Olha, para nós é uma satisfação muito grande fazer parte. Fazer parte desse time, fazer parte dessa instituição, que está prestes a completar 90 anos. E o curso de Engenharia, o ano que vem, completa 40 anos. Nós temos uma grade curricular pautada nas resoluções do MEC, que é todas as avaliações que foram feitas estão rigorosamente em dia. Nós estamos formando esse ano a 36ª turma, né? Como o ESIO comentou, eu tive a oportunidade de participar da colação de grau nas primeiras quatro turmas como funcionário e como engenheiro na quinta turma. Então, eu tive a oportunidade de participar das 35 turmas, que hoje somam mais de 1.800 profissionais, que estão no mercado da região, no mercado do Estado, em várias regiões do Brasil e até mesmo no exterior. Nos prezamos de dar um curso de excelência, sempre formando profissionais habilitados para exercer a sua função em qual seja o segmento da área de engenharia civil. Que gostoso, né? Uma vida toda aí colhendo os frutos, né? Tenha dúvida. É, para mim, muito gratificante. Como pessoa, eu tenho uma dívida de gratidão com essa instituição, que estou lá até hoje, sempre preservando de dar um curso, mostrando a engenharia de fato, a engenharia de ponta, uma engenharia de excelência, para formar os profissionais que eles tenham sucesso, que eles consigam se realizar na vida, que eu sempre falo em sala de aula. Nós estamos aqui em busca de conhecimento, para conquistar um lugar na sociedade e, acima de tudo, trabalhar e ganhar dinheiro. Com certeza, né? Porque esse é o objetivo de todo profissional. É, a melhor das satisfações. E antes de conversar com vocês dois, eu quero chamar um vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais da história da Faculdade Integrada, que quem conversou com a gente foi o diretor Luiz Alberto Ismael Júnior. Dá só uma olhada. O ensino Dom Pedro II começou em 1927, com a Escola de Comércio Dom Pedro II, que foi uma criação de três professores, doutor Bento Abelair, doutor João Milcauã e doutor Alberto Ismael, que tinha o sonho de trazer para a região um ensino de comércio. Então, contabilidade, técnico, datilografia e outras atividades que se relacionavam com o comércio. A partir de 1962, perceberam e tiveram vontade de criar cursos superiores aqui na região. Então, em 1962, nós tivemos o primeiro curso superior na região de São José do Rio Preto, que foi o curso de Ciências Econômicas, né? Faculdade de Economia, vamos dizer vulgarmente, né? Em 1972, nós trouxemos a primeira escola de administração de empresas para a região. E com o boom econômico que teve, o milagre econômico, em 1970, os dirigentes acharam interessante trazer um curso de engenharia civil, que não existia também na região. Então, em 1977, houve o primeiro curso de engenharia civil aqui em São José do Rio Preto. Continuando nessa tendência de comércio, administração, economia, contabilidade, engenharia civil, a sociedade achou interessante trazer o curso em 1992 de arquitetura e urbanismo, sendo um dos melhores cursos da região, como o curso de engenharia civil. Para 2018, seguindo a mesma linha, já foi pedido ao MEC a implantação do curso de Ciências Contábeis. Então, nós vamos sair da parte técnica e vamos trazer a graduação de Ciências Contábeis. Uma novidade para 2017 é o curso de Arquitetura Noturno, que há uma solicitação muito grande das pessoas para que a Faculdade Dom Pedro fizesse esse curso. Porque muita gente gostaria de estudar aqui, mas não consegue estudar durante o dia, porque precisa trabalhar. Então, atendendo a pedidos, nós vamos trazer o curso agora, em 2018, em 2017, da Arquitetura Noturno. O objetivo principal da faculdade, que todo mundo percebe isso, quem a conhece de fora, quem vem por dentro, é a busca pelo ensino e na sua simplicidade. O que é importante para a instituição? Ensinar. O que é importante para ensinar? Ter bons professores, ter boa grade curricular, ter boa relação com a sociedade, saber o que a sociedade quer. Essa é a função da sociedade, que eu pretendo ensinar, ensinar. É formar cidadão, formar gente para atuar. Não só para pegar diploma, mas para atuar no mercado de trabalho de forma digna, consciente. Parabéns, viu Luiz? Parabéns, obrigada por ter conversado com a gente. Parabéns a você, parabéns aos seus princípios e também a toda a sua equipe. Um abraço de todo o SBT e você. E como ele falou ali, Adhemar, me conta. O curso de administração foi o segundo curso a ser implantado. Como é que é trabalhar em uma instituição que tem tanta história, né? E o seu curso ser um dos mais antigos lá? Pois é, realmente é uma bela trajetória que a instituição tem. Eu tenho uma história parecida com a do professor João. Também fui aluno lá. Eu ingressei em 86, me formei em 89 no curso de administração. Depois eu me ausentei para fazer mestrado, doutorado, essas coisas todas, né? E voltei lá como docente em 98. Iniciei minha carreira docente lá. Em 2001, assumi a coordenação do curso de administração. E continuamos lá até hoje, transformando o curso na medida que o mercado precisa. Ajustando quando é necessário para oferecer para a sociedade o melhor profissional possível. Como já foi dito pelos nossos colegas aqui. E de fato é uma história de transformação muito grande. Quando o Luiz Alberto fala lá no vídeo que ele contou como é que foi sendo a construção da faculdade de Dom Pedro. E pensar que o primeiro curso nosso, que o professor Alberto trouxe para cá ainda, era o de guarda-livros. Olha que coisa maravilhosa, né? Se falava, não se falava contador, se falava guarda-livros naquela época, né? E a faculdade sempre preocupada em oferecer para o mercado de Rio Preto o que o mercado precisava. Não o que a instituição achava que devia ter, pensando no ponto de vista financeiro dela. Nada disso, né? Sempre se preocupando em oferecer para o mercado aquilo que Rio Preto precisa, porque tem essa vocação, tem essa necessidade, né? Enfim, então o nosso curso de administração é um desses que foi criado para poder preencher um espaço que a demanda profissional exigia aqui. E nós temos a felicidade também de ter representantes egressos da faculdade, na maior parte das empresas de Rio Preto, sejam públicas ou privadas. Nós temos a satisfação muito grande de termos egressos atuando no exterior, inclusive, em grandes instituições fora de Rio Preto também, né? E o curso de administração, ele tem uma característica muito interessante que, às vezes, é comum. Nós recebemos egressos que fizeram arquitetura, que fizeram engenharia, que fizeram ciências econômicas, que o professor Bundo vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? E ele busca uma segunda graduação porque ele sabe que, primeiro, pode confinar a instituição. E, segundo, que, às vezes, não basta ser engenheiro, também é preciso ser administrador, às vezes, não basta ser arquiteto, também é preciso ser administrador e assim vai, né? Então, é um prazer muito grande trabalhar na faculdade de Dom Pedro. Me sinto em casa, de fato, mesmo. Que gostoso. Às vezes, a vida vai levando a gente por outros caminhos, né? E a gente vê que a gente precisa de mais auxílio. E como é gostoso saber que vai no lugar e vai encontrar esse auxílio, né? Não importa. E no curso, também, de ciências econômicas, você sente isso? Como que é manter o aluno ali? Como manter o curso atrativo, Bruno? Como manter o aluno sempre ali, fomentado, querendo mais e sentindo que ele está no caminho certo? É uma tarefa difícil, né? É uma tarefa bem complicada. Como foi colocado, é o primeiro curso de Rio Preto, de 1962. E entender o que a sociedade pede, entender o que o aluno quer, entender a necessidade do mercado. E tudo isso também faz parte do próprio economista, enquanto profissional. A gente busca trazer essa formação, essa visão, também para o nosso curso. Fazendo as adaptações necessárias, fazendo exatamente essa interpolação entre a faculdade e a sociedade. Dando a faculdade, oferecendo a faculdade para a sociedade exatamente aquilo que ela precisa. E modernizando o curso à medida que a sociedade avança. A gente vive numa sociedade pautada por mudanças. Então, mudar também é uma necessidade. Entender o que a sociedade quer. E isso faz com que cada vez mais a gente consiga ser atraente para o público que está crescendo. Esses jovens novos que vêm ligados, conectados em internet, exigentes. Que o tempo urge. Então, é nesse sentido que nós buscamos fazer essa graduação ficar bem interessante. E dar a ele essa oportunidade de ter uma boa qualificação para entrar no mercado de trabalho. Esse é o grande desafio e a gente está buscando isso. E tem conseguido, de uma forma bastante interessante, dar essa oportunidade a todos. Com certeza vocês estão conseguindo, né? Porque não é fácil e não é para qualquer um manter uma história dessa. Manter uma instituição de pé por tantos e tantos anos. E assim, né? Com a credibilidade que vocês têm. Olha, eu só tenho a agradecer. Foi uma tarde muito gostosa ter conhecido vocês. Um pouquinho só da história de cada um. Um pouquinho só de tanta história, né? Que a faculdade tem. Muito obrigada por terem vindo, viu? Boa tarde para vocês. Boa semana. Obrigada a vocês dois, viu? Por terem vindo também. E olha, fica por aqui mais um dia da Semana da Educação. Semana da Educação. Oferecimento. Colégio Criarte. Educando para o Sucesso. Faculdades Integradas Dom Pedro II. Sebi Tati Coque Arassatuba. E Sebi Coque Rio Preto. E antes da gente sair para o comercial, eu quero falar com você desse produto aqui, que é sensacional e está fazendo o maior sucesso aqui no SBT e você. E vem ajudando muitas pessoas a perder peso. Mas perder peso com saúde, com vitalidade e com qualidade de vida. É o Triple Active. Ele fortalece o organismo, acelera o metabolismo, ajuda na queima da gordura, faz com que as pessoas percam peso com saúde. Além de ser fonte em vitaminas, rico em ácidos graxos, vitamina B, cálcio, fósforo, zinco, cobre, magnésio, potássio e vários outros nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. O Triple Active é um excelente termogênico. Ele fortalece a imunidade e além da perda de peso, ele também ajuda nas funções do intestino. Ele contém ômegas 3, 6 e 9, trazendo muita saúde e vitalidade para você. Então, olha, quero falar para você que está em casa, está acima do peso, está tentando emagrecer e precisa de uma ajudinha. Aqui, olha, você pode contar com ele. É muito mais do que estética. Porque a gente sabe, né, quantos quilos você está carregando a mais. Já parou para pensar nisso? Você pode se livrar deles aí. Eles estão te deixando cansado, fadigado. A gente sabe que a pessoa que está acima do peso pode ter sérios problemas de saúde. Então, você pode contar com o Triple Active, que é 100% natural. E se você ligar agora, aqui, aproveita a promoção de 50% de desconto. É facilidade total. A ligação é gratuita. Então, você vai ganhar 50% de desconto. Ou seja, metade do preço. Você pode comprar com uma amiga, que tal, hein? 0800-887-0933. Anota. 0800-887-0933. E aproveita 50% de desconto para você perder peso com saúde e vitalidade. É da Natural Flora, então tem que aproveitar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho mesmo. Tem muito artesanato hoje aqui no SBT e você. E eu te espero. Alvivaço SBT e você está no ar. Falei para você que o comercial era rapidinho. Olha, semana está começando, não é verdade? Você está pensando, puxa vida, queria fazer uma coisa bem bacana essa semana. Que tal você conseguir comprar o seu apartamento? É, daí você fala, poxa Mira, mas isso aí não é fácil, não é assim, né? Pensou e fez. É fácil sim, sabe por quê? A MRV está sempre do seu lado na hora que você vai comprar o seu apartamento. Isso que é o legal. Eles conseguem planos que cabem no seu bolso. Principalmente quando você quer morar perto de tudo. Quando você precisa de tempo para curtir sua família. Quando você quer ir embora de bicicleta para a sua casa. Já gostou da ideia? É aproveitar a vida, né? Ser feliz. E olha, se o lugar for o Rios de Itália, condomínios da MRV ali na região da Represa. Aí é que essa felicidade fica maior ainda, né? Pois é, essa oportunidade que a maior construtora do Brasil está oferecendo para você agora. Com o Parque Rio Fortore. Além dos últimos APs, dos ótimos APs e das últimas oportunidades. São apartamentos de dois dormitórios com lazer completíssimo. São piscinas, playground, churrasqueira com vários outros atrativos que garantem a diversão para a sua família toda. Olha, você tem todo o conforto e o melhor, né? A segurança de morar em um condomínio fechado com guarita 24 horas. Quer mais o quê? Quer facilidade, né? Então você vai ter. São inacreditáveis, olha. Incluindo mensais menores do que o aluguel. Isso é importantíssimo e você tem que pôr isso na ponta do lápis. Fazer as contas. E todas as vantagens que você ainda pode ter do Minha Casa Minha Vida. Então fica fácil, não é? Faz o seguinte, liga agora na MRV. 4.000 e 4.900. 4.000 e 4.900. Só para você tirar as dúvidas. Ou então você acessa mrv.com.br. Lá você fica por dentro desse empreendimento que eu te falei e de todos os outros. Mas dá uma ligadinha. 4.000 e 4.900. Ok? Bora lá ainda. Dá tempo. Hoje é terça-feira, gente. Tem a semana inteira para você pensar nisso. Conta com eles. Quero te mostrar um negócio que eu ganhei. Gente, não é voodoo não, viu? Já falaram. Ai, é voodoo da mira. Vamos espetar a mira. Ai, gente. É um marca página. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Fala sério. Olha o detalhe. Olha o microfone. Aqui desse lado. Olha o microfone. Que bonitinho. Cabelinho. Blusinha florida, do jeito que eu gosto. Um marca livro que eu acabei de ganhar da Paula Dias, artista plástica, que já está comigo aqui no estúdio. Ela é artista plástica, ela é artesã, ela é arteira e ela ensina a gente a fazer uma coisa mais linda que a outra. Adorei. Ai, que bom. Como te feliz. Boa tarde, meu amor. Tudo bem com você? Tudo jóia. Moreninha, bonitinha, rosadinha, magrinha e com barriga negativa. Dorme com essa. Gostei. Gostei da barriga negativa e vou usar muito, viu? Ai, que bom. Estou muito feliz. As inimigas vão achar que é vudu, mas não é não, né? Não, não é. Bom, deixa eu deixar aqui a minha mirinha que ela vai ficar no estúdio junto comigo agora. Muito bem. Olha, gente, a Paula me falou hoje disso daqui que eu conhecia, mas não sabia que tinha esse nome. Mug Hug. Mug Hug. É um porta xícaras, é isso? É um tapete, né? É um tapete. Como tem aquele porta copos, é um tapete pra xícara, uma base pra essa xícara não ficar em contato direto com o móvel, não manchar o móvel. Tá, fez um chazinho, vai receber as suas visitas, você não quer aí que fique, em vez de você colocar um pires, você coloca o Mug Hug. Agora, quem está em casa, leigo, não sou artesã, Mira, mas eu queria ter um Mug Hug na minha casa. E aí, dá pra fazer, Paula? Fácil, fácil. Vamos aprender hoje? É um artesanato muito fácil, eu trouxe ele bem simplificado mesmo, com todas as etapas, qualquer pessoa vai conseguir fazer tranquilamente. Muito bem, então bora lá. Bora lá. A gente vai trabalhar com o feltro. É bacana, assim, entender que o feltro é um material de fácil acesso, fácil de encontrar na cidade. Ele não é um material caro, é um material barato. Sim. E ele não desfia, então ele não precisa de costura. Aham, ele é gostoso de mexer o feltro, né? Ele é muito gostoso de mexer. Eu vou demonstrar como é que eu utilizo o molde e vou disponibilizar no site também da Fio de Vento o molde pra quem quiser baixar esse molde e reproduzir em casa. Você, no caso, fez o gatinho, mas quem tiver criatividade pode fazer o que quiser. Essa bicharada toda, né? Sapo, cachorro, o que a criatividade mandar, né? O feltro a gente risca com a caneta esferográfica mesmo, essa caneta comum. Comum. A gente faz o risco. Eu gosto de explicar essa etapa porque às vezes é o que vai dar o defeito do acabamento. Uhum. Depois de fazer o risco do molde, eu prendo ele com o alfinete. O feltro tá dobrado aí, né? Em duas partes. Isso. E eu prendo, quando eu vou utilizar duas partes, como a cabeça, o corpo, eu prendo com o alfinete pra eu cortar junto e já não ter erro, não ter diferença entre um e outro. Sim, sim, sim. Esse corte, ele tem que ser feito eliminando essa caneta. Tá. Mas, de repente, a pessoa, ah, eu não tenho tanta prática, tal, e no que eu fui cortar, eu deixei um pouco da sobra da caneta. Uhum. Por exemplo, aqui. Uhum. Então, vem com a tesoura deitada e vai só aparando... Ah! Esses pelinhos aqui, ó, de cima, essa sobrinha. Técnica profissional, hein? É, esse é o pulinho do gato. É, literalmente, né? E tira essa sobrinha. Bom, eu já trouxe cortadinho os moldes. Tá. Vou colocar aqui. E eu vou começar trabalhando o corpinho. Depois, ela, você pega o molde onde? O molde tá no site da Fio de Vento, fiodevento.com.br. Ok. Primeira etapa que eu faço é já organizar todas as pecinhas. Certo. Ah, meu Deus. Já coloco tudo no devido lugar. Que bonitinho. Pra eu visualizar... Esse aqui é da orelhinha. Espera um pouquinho. Pra visualizar e pra não ter erro no momento da cola. Eu vou trabalhar com cola. Ele tá duplo também. Tá também. Também. Eu vou, na próxima etapa, eu vou unir. Tá. Até separar aqui que visualiza melhor, né? Legal. Eu vou trabalhar com cola. Vou trabalhar com aquela cola universal, que é a base de acetona, que tem que ter cuidado pra não tirar o esmalte e tal. Perfeito. Essa cola é bacana porque ela deixa o feltro maleável. Eu poderia utilizar cola quente também. Poderia utilizar cola de silicone, que é fria. Só que quando elas secam, elas ficam rígidas. Aí a cola quente dá um trabalhão, né? Ai, queima o dedo, né? Dá uma preguiça de usar cola quente. Eu faço tanta sujeira quando eu uso cola quente. Precisa, é. Aquele fiozinho. Essa é independente de fio, de tomada, de tudo. Essa aí tá tranquilinha. E ela, e esse fato dela ficar mais maleável também, faz diferença. Você tem um artesanato que fica duro, que fica com rebarba, né? Então, principalmente quem tá começando, né, Paula? Porque cola errou, quer descolar pra colar de novo, já era, né? Aí já era. A cola, ela democratiza, né? Eu poderia fazer todas essas etapas com costura, sem problema. Se a pessoa já tem essa habilidade e tem vontade de fazer com costura, não há problema. Fica, inclusive, muito bonito. Isso que eu gostoso do artesanato, né? Não tem regra. Não, a gente pode inventar e reinventar, né? Essa etapa da barriguinha, como ela é bastante grande, eu vou retirar e colocar novamente, eu com o risco de colocar fora do lugar. Então, eu aconselho levantar uma parte. Ok. Já medido antes, né, galera? Isso, já tá tudo certinho medido, colocado na posição correta. Coloco aqui, pressiono um pouco. Boa. E aí é que eu vou levantar a outra parte. Muito bem. E completar essa minha cola nessa barriguinha redondinha aqui. Lembrando que essa cola, eu não posso exagerar, porque senão ela seca e não entra em contato com as duas partes. Ô, Paula, eu já te perguntei da outra vez, mas não lembro. Essa cola eu posso lavar depois? Essa cola pode. Porque daí, vamos supor, tomei chá com as minhas amigas, sujou, né? Eu posso depois lavar com cuidado, mas eu posso? O feltro, na verdade, o feltro, na verdade, que não aceita muito ser lavado. A cola, sim, mas o feltro, ele forma bolinha. Tá. Se você precisa fazer uma limpeza e formar a bolinha com uma lâmina de barbear, levemente você passa e retira essas bolinhas. É bom passar só um paninho, né? Mas o feltro em si, no geral, eu vou pegar já a etapa que tá seca. Tá. O feltro em si, ele não deve ser lavado. Ele forma mesmo bolinha e é bacana a gente utilizar ele sem a lavagem. Tem no mercado agora aqueles paninhos umedecidos, que já vem com produto, né? Você já viu? Lencinho umedecido. Certo. Tipo, veja. De limpeza, né? Aquilo lá é muito bom. É ótimo. Pode usar. Aqui a gente tem o nosso imetro artesanal. É bom dar uma chacoalhada depois da secagem pra garantir que tá tudo no lugar e que não vai ter problema depois, né? Às vezes vai presentear alguém. Você faz dois por quê? Só pra ficar mais gordinho? Então, na verdade, além de ficar mais gordinho, ele vai proteger de verdade do calor da xícara, né? Sim, sim. Se eu tiver com uma camada só, ele fica muito fino. É. Então, eu coloco inclusive três, né? Porque vai pegar também a barriga. É verdade, muito fininho. Poderia até utilizar um recheio de uma manta acrílica também. Mas não há necessidade. Se eu coloco duas camadas do feltro e a terceira com a barriga, é o suficiente pra proteger o móvel do calor da xícara e tal. Chique, né, gente? Eu já tô viajando aqui. A gente pode fazer assim, pode fazer um joguinho de flor, né? Fica bem legal pra você fazer uma mesa de chá pra receber as amigas, assim. Um conjunto de flores. E aí já fica de lembrança pra cada amiga o seu tapetinho, né? O nome de cada uma. Ó, ó. O nome de cada uma. Bom, aqui, ó, tem que colocar bem certinho. Por mais ou menos um minuto, você consegue tirar e pôr no lugar. Ó lá. Passar desse um minuto... Relógio na tela! Passar desse um minuto vai ficar torto. Já é. Então, assim, tem que ter mesmo essa concentração, ver se tá certinho. Porque o que diferencia um artesanato de outro é o acabamento, né? É verdade, né? O acabamento, ele é o primordial. E é o mais chatinho, né? É onde a gente tem que tomar cuidado mesmo. É, é onde a gente tem que tomar cuidado. É onde pega. Aqui eu tenho alguns detalhes de pata que eu já vou fazer. Olha como ele ficou, gente. Fofinho. Tá vendo? Bem fofinho. Utilizando uma caneta de tecido com ponta fina, eu já faço os detalhes da pata. São dois risquinhos aqui e dois aqui, que também poderia ser feito com bordado, pra quem tem habilidade, quer fazer todo com linha e bordado, poderia ser feito. Tá, perfeito. Reservo essa... Opa, tampa errada. Reservo essa parte, tá pronta e vou trabalhar a cabecinha. Eu trouxe ela também em diversas etapas por conta da secagem da cola. Tá. Como ela tem cinco minutos pra secagem total, é bom que eu respeite esse tempo pra ir pra próxima etapa. Senão eu vou falar, ai, meu artesanato, não deu certo. Na verdade, eu tenho que respeitar o tempo da secagem, da cola, da caneta, de tudo isso. Tem dois olhinhos miudinhos aqui e o focinho. Posiciono e agora vamos lá de novo. Eu colo todas as partes. Gente, é muito fácil. Sabe o que eu acho gostoso? Dá até pra fazer com a criançada, não dá? Isso, dá. Essa cola não é muito recomendada, mas a de silicone líquido é mais tranquila pra trabalhar com a criança. E dá tranquilo, dá pra eles inventarem, entregar o corpinho pra que eles inventem como vai ser a barriga, como que vai ser a pata. E o feltro tem tanta cor legal, né? Ele tem, muitas. O feltro tem um monte de cor legal. E umas cores muito vivas, né? Outra forma de eu proteger meu feltro, já que eu não posso lavar, é usando termolina leitosa. Eu posso usar uma solução de uma pra uma. Uma parte de termolina leitosa pra uma parte de água. Tá. E aí eu passo levemente em cima do feltro e ele cria uma camada, como se fosse uma película. Entendi. Esse olhinho miúdo. Uma bolinha, ó, como ele é muito miudinho, eu coloco a cola no feltro e não no olho, na minha base. E essa já é a fase? E essa já é a fase sequinha. Sequinha. Nessa etapa que já tá seco, toda a parte com silicone, eu já colei uma cabecinha na outra. Eu vou passar a cola exatamente, deixa eu separar só. Embaixo. Isso, eu vou passar a cola deixando dois dedinhos aqui embaixo. Isso. Ó. Dois dedinhos. E vou unir uma cabecinha com a outra. Que bonitinho. E agora eu vou trabalhar esse roxinho, né? Só pra dar o toque. Exatamente. Esse roxinho eu vou fazer o olhinho. Se eu fizer batendo a ponta da caneta, é mais fácil, porque o feltro ele é feltudo. Uhum. E vou fazer o bigode também, já aproveita a canetinha preta. Uhum. Bochecha. Bigode. Oh, meu Deus. E utilizando a minha canetinha. Quem sabe, sabe, né? A gente não consegue fazer um risco desse. Vou fazer um desse e já fica torto. A minha canetinha rosa. Ai, senhor. Eu bato a ponta de um pincel, tiro o excesso. Pode ser num papel, não precisa ser na mão, não. Tá. Tiro o excesso. E aqui eu vou dar um, uma corzinha. Um blush. Um blush pra esse focinho, pra essa bochecha e pra orelhinha. Oh, meu Deus. Faço isso. Dou essa maquiagem. Paula, vou chamar o intervalo. A gente finaliza no próximo bloco. A gente já ensina como coloca a cabecinha do gatinho pra ela ficar assim, olha. De pezinho, apoiando a xícara, ok? O intervalo é bem rapidinho. A gente já volta já, já. Não sai daí. E agora, bora pra Giga, gigante da nossa região. O Mário foi lá conferir as ofertas dessa semana que você não pode perder. Dá uma olhada. Giga, gigantesca em utilidades do lar. E olha só a promoção que tem aqui de prato térmico, gufano e rosca, capacidade de um litro e meio. Era R$ 15,99. Foi pra R$ 13,99. E tem muito mais ofertas pra você. Dá uma olhada. E tem muito mais ofertas, sim. Pra aquele final de dia, pra receber as amigas, os amigos. Aquele bolo gostoso precisa do quê? De uma boleira linda, como essa. Duas peças. Era R$ 34,99. Foi pra R$ 26,99. Agora dá uma olhada nessas canecas de porcelana. Lindas. Cada estampa mais bonita que a outra. Só R$ 9,99. Dá pra dividir no cartão? Sim. Em até seis vezes pra você. José Foz, 429, em Presidente Prudente. Em Arassatuba, na Anitta Garibaldi, 44. Bem no centro. E no centro de São José do Rio Preto são duas lojas, tá? Tem lá na Voluntário de São Paulo e na Bernardino de Campos. Aproveita. Economia de Verdade. Gigantesca utilidade do lar. É a Giga. Aproveita. É isso mesmo, Mário. Economia de Verdade é na Giga que você faz. Então aproveita porque sempre tem uma loja pertinho de você. Aproveite mesmo. E agora vamos lá. Vamos encerrar o nosso artesanato. Que eu tô curiosa pra saber como que esse mug hug vai ficar de pé ali pra apoiar a xícara. Olha que gracinha, gente. Pra você receber as suas amigas aí na sua casa. Fácil de você fazer. Pode ser personalizado. Se você perdeu alguma etapa aí, depois você vai lá rever o programa na internet pra você aprender o passo a passo que a Paula tá ensinando. Bom, já fizemos todo o corpinho, né? Paula já fez aqui a cabecinha do gato. E agora? Agora a gente vai pra essa etapa de enchimento. A gente usa o plumante, que é uma manta acrílica siliconizada. Já tá desfiada, ela já vem assim mesmo. Coloca dentro dessa cabecinha do gato. E aqui nessa parte de baixo eu vou passar a cola. Ah, a cola também. A cola também. É importante que eu segure nessa etapa. Eu tenho que, por conta do volume, eu tenho que passar a cola e segurar uns 10, 15 segundos. E aí eu vou ter essa cabecinha pronta. Aqui já tá seca. E ela, na verdade, ela fica um pouquinho deitada. Ela não fica totalmente em pé. É a xícara que segura. É a xícara que segura. É o pulo do gato de novo. É o outro gatinho ali. É o pulo do gato. Então eu colo aqui. Mas que ideia boa. Também aguardo a secagem pra depois poder colocar a xícara. Saiu da tua cachola essa ideia? Essa ideia, na verdade, saiu daquele reino encantado que é a internet, né? Minha, que demais, né? Aquele celeiro de ideias. Essa ideia veio da internet. E olha como fica aqui, Bruno. Vou pôr mais pra cá pra você ver. Ah! Aqui. Tomaram uma xícara de chá. O Dona Florinda. Professor Girafales. Que gracinha, né? Bonitinho, bonitinho. Agora, mais outra possibilidade que o feltro te traz. Sabe o que é isso aqui, gente? Pegando pelas orelhinhas, pelas orebinhas, um porta-celular. Muito bem. Mas ele não é só um porta-celular. Olha aqui. Ele também carrega o fone de ouvido. Aquele que sempre fica enrolado, não é? E hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças têm celular, né, Paula? Não tem jeito. Cada vez mais cedo. E esse é um artesanato muito bacana pra criança e pro adolescente também. Pra fazer essa capinha personalizada. E aí dá pra brincar, né? Usando como base esse molde da capinha do celular. Conferindo a medida, né? Porque hoje a gente tem diversos tamanhos de celular. Aí eu posso brincar com diversos personagens. Que gracinha. E tá aqui. E é fácil, hein? É fácil. Eu trouxe bem adiantado. O molde você vai deixar lá também no site? Também. O molde tá lá. Tanto o corpo quanto os bracinhos, ele tem duas partes. Tá. Vou unir com cola as duas partes. E o velcro também tá com cola. O velcro, ele já cola diretamente no feudo. Ele não precisa dar do outro lado. Ele segura. Tem que ser essa parte áspera. E aí eu vou posicionar. Só dá uma chegadinha pra cá. Obrigada. Eu vou posicionar o bracinho com o meu velcro voltado pra cima. Mede antes. Mede antes o seu celular. É, porque senão depois fica muito apertado. Tem celulares que são muito grandes, outros são menores. Tem que tomar cuidado com a altura também, não tem? Também. Pra não tampar, principalmente pra não tampar o rostinho, né? Depois não entra. Desse bichinho. Sim. Com a altura da peça. Sim. E aqui, ó, eu vou passar cola começando da orelha, passando pelo braço. Você falou de fazer a costura. Eu acho legal pra quem tem a manha já da máquina, a facilidade. Certo. Mas a cola é fácil demais, né? É fácil. É muito prático, gente. E hoje em dia a gente tem produtos com muita qualidade boa, assim. Não é? Não tem aquele negócio da linha. Que não te deixam na mão, que não tem problema. E aqui eu vou posicionar certinho, lembrando daquele minutinho que eu consigo mexer com a cola. Uhum. A orelhinha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho só pra ajeitar essa orelha. E aguardar a secagem. Pronto? Pronto. Eu aguardo cinco minutos da secagem e eu posso manipular. E o legal é que aqui você pode viajar, gente. Aqui, olha, a Paula teve a ideia de colocar, você tá vendo? Dois botões. Então aí vamos supor, você vai fazer pro seu filho, pra sua filha, você pode escolher o que ele é apaixonado aí, né? Aqui no caso é um ursinho. Mas pode ser o que a criatividade quiser. Pode ser até um abstrato, se você quiser um desenho. Sim, sim. Utilizando essa mesma estrutura. Eu vou te dar mais uma chance, hein, de ligar agora pra conseguir o seu Triple Active com 50% de desconto. Mas tem que ligar agora, a ligação é gratuita, o telefone já tá na sua tela. Aproveita porque ele ajuda e vai ajudar você também a perder peso e com saúde, com vitalidade, qualidade de vida, que é o que você procura. Ele fortalece o organismo, acelera o metabolismo, queima gordura e faz com que as pessoas percam o peso mantendo a saúde. Afinal de contas, ele é fonte de vitaminas, ele também tem vários nutrientes que reforçam a estrutura do nosso organismo. Inclusive, eles também ajudam as funções do intestino, que são fundamentais, não é? Pra que a gente perca peso sem perder a vitalidade. Então aproveita porque ele também fortalece a sua imunidade. Além de você perder peso, você vai ter a saúde e a vitalidade. Afinal de contas, quantos quilos você tá carregando a mais aí no seu corpo, que te deixam fadigados, cansados? Então faz o seguinte, esquece esses quilinhos e confira a ajuda que o Triple Active tem pra você. Aproveite porque é um produto 100% natural. Então faz o seguinte, telefone agora no 0800-887-0933. A ligação é gratuita e esse produto é 100% natural. Não anotou? Aproveita. 0800-887-0933 é 50% de desconto, mas só se você ligar agora. É perder peso com saúde com o Triple Active, que é da Natural Flora. Aproveite. Agora no quadro Bem Casados de hoje, nós vamos conferir a importância do dia da noiva, que com certeza é um dia que fica inesquecível na memória delas. A produção do dia da noiva requer muita atenção e muitos cuidados. E para falar um pouco mais sobre isso, convidamos a hair stylist Sonia Pires, que vai nos dar dicas sobre o dia de noiva. O que me encanta em Salão de Beleza são os cuidados. Cuidar de pessoas, transformar as pessoas, deixá-las ainda mais bonitas, valorizar o que elas têm de melhor e assim poder realizar sonhos, assim como o dia de noiva. Sou Sônia Pires, vou falar para vocês hoje um pouco sobre dia de noiva, vou dar muitas dicas e apresentar o nosso espaço. Bom, o dia de noiva é algo muito especial, é imprescindível para a noiva ter esse momento. É um momento onde ela vai descansar, onde tudo que ela tinha que preparar já foi preparado, então ela precisa de um tempo para ela. É um tempo que ela vai ter só para ela, com pessoas cuidando dela o tempo todo. Para a hora que chegar a hora da cerimônia, ela está preparada, linda, bela, tranquila. Nossos pacotes seguem o desejo de cada noiva. Cada noiva, ela quer algo especial, diferente. Então nós temos desde um pacote mais completo, que é um dia com relaxamento, com spa, até um dia mais simples, com um pacote básico, onde vai incluir cabelo, maquiagem, troca. E todo esse tempo ela vai ter pessoas cuidando dela. E a noiva merece esse dia ter todo esse cuidado, esse carinho, para que no final o noivo encontre ela num altar linda e preparada. Os coques hoje são os penteados mais pedidos pelas noivas. O coque alto, ele deixa a noiva imponente, maravilhosa. Mas também tem aquelas que preferem o coque baixo, né, que são as mais românticas. E tanto a versão alto quanto a versão baixo, tem como usar o clássico ou o despojado. As duas versões ficam maravilhosas. As noivas hoje casam em diversos horários, né. O casamento pela manhã pede um cabelo mais despojado, que pode ser usado trança, pode ser usado fios soltos. O casamento tarde-noite, ele já é um casamento mais suntuoso. Então pede um cabelo mais elaborado, ele pede uso de mais adereços. Então a noiva pode estar mais suntuosa, sim, na cerimônia noturna. A harmonização da noiva com o vestido, cabelo e maquiagem, ela é feita através do visagismo. Do cabelo com o vestido, biotipo, tom de pele. Então tudo isso é escolhido na prova, que nós fazemos geralmente próximo, bem próximo do casamento. Então ali tiramos todas as dúvidas da noiva. Um cuidado que as noivas têm que ter é com a maquiagem. O tom de pele, ele tem que bater exato com o tom de pele da noiva. Porque depois os flashes podem deixar essa pele mais esbranquiçada do que o normal. Ou às vezes até mais escura. Uma dica que eu dou pra você, noiva, hoje, usar a maquiagem airbrush. A maquiagem airbrush, ela é própria pras câmeras em HD. E hoje as filmagens e fotografias são todas em HD. Então a perfeição da pele não tem igual. Ela não fica uma maquiagem carregada. Ela fica super suave. E realça muito mais os traços. E sendo também que não borra. Acaso você chorar, essa pele não vai manchar. No meu conceito, a noiva não deve casar de cabelo solto. Porque a segurança que ela tem num cabelo preso, de estar o tempo inteiro da festa impecável, ela não vai ter com o cabelo solto. Esse cabelo vai sair lindo do salão, maravilhoso. As primeiras fotos vão ficar lindas. Mas de repente esse cabelo, com todos os abraços, cumprimentos, na festa esse cabelo pode começar a modificar. E aí não fica legal. Além de tudo, no visagismo, a noiva de cabelo preso representa para o noivo compromisso, comprometimento. E a hora que o noivo vê a noiva entrando na igreja, essa imagem para ele transmite muita segurança. E hoje há uma tendência muito forte de noivas que casam em hotéis, que casam em resorts e até na própria residência. A nossa equipe pode ser deslocada daqui para qualquer lugar, levando toda a segurança e tranquilidade que o salão oferece. Tire suas dúvidas através do e-mail dúvidas arroba paitebrasil.com.br Entre no nosso portal e se cadastre no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Tire suas dúvidas arroba paitebrasil.com.br Ai, que delícia, né, gente? Que dia pra lá de especial e inesquecível, né? Tudo tem que dar certo, como sempre. Olha, eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que mandou o WhatsApp aqui. Olá, Mira, sou sua fã. Eu me chamo Amanda, sou de Panorama. Um beijo para você, Amanda. Obrigada, viu? Manda um abraço para o Gil, do bar em Birigui. Hoje é aniversário dele, nós somos seus fãs. Parabéns, Gil. Parabéns pelo seu aniversário, pertinho de mim, né? Você faz, olha lá. Olá, bom dia. Eu assisto o seu programa todos os dias. Eu gosto muito de você e eu gostaria, se possível, você anunciar hoje o aniversário da minha prima, Jéssica Nayara. Quem deseja é a prima Geisibel e a tia Maria de Aracatuba. Um beijo para vocês, viu? Parabéns pelo aniversário também. Legal, gostei do artesanato. Mira, eu sou aqui de Birigui. Adoro artes, eu estou aprendendo. É isso aí. Pode seguir essa mulher aqui, ó. Nas redes sociais você vai aprender muito mais, viu? Boa tarde, Mira. Sou seu fã, adoro seu programa todos os dias. É a Meire, de Fernandópolis. Beijo para você. Mira, você é muito legal. Manda um beijo para mim. Ei, muito bem. E olha, gente, beijo para todo mundo. E aqui ficou nossa arte prontinha para você que gostou e quer seguir essa moça aqui. Como que eu faço para te achar, Paula? Eu estou no Facebook, como Paula Dias, como Fio de Vento. Tem o site fio-de-vento.com.br, telefone 3229-8109 e 99135-1003. E estou pelas redes sociais. Faço. Snapchat, Instagram, YouTube, também tem o canal. Digita lá, Paula Dias é fácil de encontrar, não é? Isso, isso mesmo. Muito bem. Obrigada pelo presente mais uma vez. Eu já tinha despedido de você, mas estou despedindo de novo, porque a gente teve uma quedinha de sinal, não é? E caso você não tenha anotado as redes sociais dela, está aí para você. E aqui eu vou me despedir com a Mirinha agora, não é? A Mirinha é a minha marcadora de livros que eu adorei. Então tá, boa semana para você, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, fica com Deus. Amanhã tem mais, respeitei você. E boba eu, né? Mas eu gostei mesmo, vou fazer o quê? Beijo, tchau, gente. Boa semana, fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau.